Quando a gente analisa, a maior parte das pessoas tem uma dificuldade muito grande de se comunicar, de transmitir uma mensagem, de deixar claro quais são suas intenções e interesses, transmitindo uma emoção e um sentimento para outra ponta. Eu não sei se você já passou por isso, mas hoje eu quero te mostrar. Quais são as três habilidades que você precisa desenvolver para conseguir fechar qualquer potencial cliente, transformando esse cara em receita, em dinheiro dentro do teu caixa. Quando a gente fala de vender, menos pessoas ainda sabem efetivamente vender. Pensa, na última vez que você entrou em um estabelecimento comercial, você foi bem atendido? A pessoa te abordou perguntando quais eram suas necessidades, suas dores e o que você buscava? Ou simplesmente falou contigo e rapidamente começou a ir para produto, te dando características técnicas, na maioria das vezes, mais te confunde do que te mostra uma direção de qual é a melhor opção para resolver o seu problema? Pois é, existe uma grande oportunidade. A maior parte do mundo, quando a gente fala de vendas, é amador. As pessoas não sabem quais são os interesses, os desejos, as inseguranças, os medos ou a melhor maneira de conseguir conduzir um cliente que não tem ideia de como resolve o seu problema até o caminho onde tudo se transforma. Hoje eu quero te mostrar quais são as três habilidades que uma vez que você desenvolva e masterize, você passe a conseguir fechar. Qualquer venda, qualquer pessoa que venha se comunicar contigo, que seja interessada em receber mais informações sobre como o seu produto ou sua empresa funciona, se torne em alguém pagando pelo teu produto ou pelo teu serviço. Agora, antes da gente entrar nas três habilidades, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal, marca no sininho para você ser notificado. Toda semana tem vídeo novo para te mostrar como você masteriza as suas habilidades em vendas e, consequentemente, passa a colocar mais dinheiro no teu bolso. Habilidade número um, habilidade de se importar genuinamente com o cliente. O que acontece? A maior parte dos vendedores está muito pouco preocupado. Se você tem um problema, se ele pode te ajudar. E o quanto a tua vida pode ser melhor ou pior a partir do momento que você tome a decisão em contratar o serviço ou o produto dele. O que acontece? Se a gente voltar para a ponta primitiva humana, existem duas programações centrais no seu cérebro. Perpetuar a sua espécie e garantir a sua sobrevivência. O tempo inteiro você tem um fenômeno chamado lutar ou correr, onde você está analisando se estou numa situação de risco ou não estou. Quando a gente vai para vendas, o teu cliente está o tempo inteiro analisando se a pessoa que está na outra ponta é alguém que ele pode confiar ou não. É alguém que está efetivamente preocupado comigo ou alguém que quer apenas finalizar uma transação. E existe um superpoder. Quando você consegue sair da tua perspectiva e se coloca no lugar do teu cliente, acontecem duas coisas mais. Primeiro, ele entende que você não é apenas mais um vendedor tentando fechar a venda, e sim alguém efetivamente preocupado em resolver os problemas que ele está passando. E por último, o que acontece? A maior parte dos vendedores, como eu já falei, são amadores. Eles se concentram unicamente e falam de características do produto. De falar como o produto funciona e mostrar aspectos técnicos e funcionalidades de um produto ou de um serviço. Quando você se preocupa genuinamente com o teu cliente, você para de se preocupar com o que o produto faz e passa a mostrar para o cliente como esse produto ou esse serviço resolve o problema que o teu cliente está passando. Ninguém quer produto, ninguém quer furadeira, ninguém quer ir para a academia. As pessoas querem a transformação gerada pelo produto. Então, quando eu me matriculo numa academia, eu não estou preocupado em quantas vezes eu vou, e sim o quanto eu consigo melhorar a minha saúde ou o meu corpo. Quando eu compro uma furadeira, eu não estou preocupado com qual a velocidade da furadeira, se ela faz barulho ou se ela não faz. Eu quero saber se eu consigo colocar o quadro na parede. E a partir do momento que você sai da tua perspectiva e se preocupa de verdade com o teu cliente, você muda a maneira como você se comunica com ele. E você passa a se preocupar com duas coisas. Primeiro, o que ele está entendendo. E segundo, como que a tua solução funciona no contexto dele, onde eu paro de falar de custo e passo a falar de transformação e retorno sobre o investimento que ele está fazendo. Habilidade número dois, a capacidade de desvendar os desafios do cliente. Quando um cliente chega para comprar um produto ou um serviço, ele não sabe exatamente como ele resolve o problema dele. Ele sabe apenas que ele está tendo um resultado que ele não gosta. E ele vai até você para entender como que esse resultado pode ser melhor. Um bom vendedor, ele sabe fazer as perguntas certas para explorar pela perspectiva do cliente, tentando primeiro entender o cenário do cliente, em seguida entender o problema que o cliente está passando, as consequências geradas para esse problema e, por último, mostrando um caminho de solução. De como que a vida do cliente se torna melhor a partir do momento que ele usa o teu produto ou o teu serviço. E o que acontece? Não adianta eu tentar fazer isso de fora para dentro. Não adianta eu falar, meu produto é muito bom, minha empresa é muito boa, eu estou há tanto tempo no mercado, eu tenho o atributo XYZ. Não. O valor, ele só existe quando ele é percebido. E a única maneira de fazer o teu cliente perceber valor é com pergunta. E existem, basicamente, dois tipos de perguntas que você precisa desenvolver para ter essa habilidade sob controle. Perguntas abertas. Elas têm por objetivo mapear cenário. Me conta um pouco mais. Como funciona o teu departamento de venda? Como funciona o teu departamento de marketing? Como funciona a sua área de recursos humanos? Me conta um pouco mais sobre você. Estou tentando mapear cenário. Perguntas fechadas. Eu quero compromisso e confirmar a compreensão. Ah, legal. Quer dizer, então, que você tem três vendedores dentro do teu departamento de marketing? Confirmo se, de fato, eu entendi. Ah, legal. Quer dizer que você não está batendo meta hoje? Ah, legal. Quer dizer que você tem o objetivo de dobrar o seu faturamento? Perguntas fechadas são respondidas com sim ou não. E elas servem apenas para validar compreensão e aumentar compromisso. Quer dizer que para você é uma prioridade resolver esse problema? Quer dizer que para você, se eu te mostrar um caminho onde você consegue atingir os seus objetivos e suas metas, você está disposto a investir nisso? Não tem opção. Ou teu cliente fala sim, ou teu cliente fala não. O que eu fiz? Eu abro mapeando o cenário e eu fecho criando intenção e confirmando o compromisso. Terceira e última habilidade. E eu preciso te falar, essa habilidade é onde a gente separa amadores de profissionais. Que é lidar com objeções. A maioria dos vendedores tem medo quando o cliente chega e fala tá caro, ou demora muito tempo, ou não sei se funciona. Quando, na verdade, deveria ser o oposto. Toda vez que um cliente chegar para você com uma objeção, comemória. Porque existem dois sinais muito fortes aí. O primeiro sinal é de que ele, de fato, confia em você. Porque se ele não confiasse em você, ele nem voltaria com a objeção. E o segundo sinal é que ele está com intenção de compra. Pensa no seguinte, se você vai numa loja de carro, você lá analisa um carrão sensacional. Só que você percebe que o valor desse carro é muito maior do que você consegue pagar. Você chegaria para o vendedor e falaria, nossa, esse carro está caro. Ou você chegaria para o vendedor e perguntaria, esse airbag realmente funciona? Você só vai fazer essas perguntas se você está cogitando comprar. Se você consegue perceber que você não tem nem condição ou que não faz sentido para o teu momento, você não vai fazer nenhuma pergunta. Você vai simplesmente agradecer pela atenção do vendedor e vai embora e nunca mais vai retornar. Se o teu cliente está chegando com uma objeção, existem duas coisas. Primeiro, tem algo na tua comunicação que não ficou claro. E essa é uma excelente oportunidade para você tornar mais claro o que você está comunicando. E segundo, esse cliente está com uma intenção real de compra. Segundo um estudo importante de uma empresa americana, para que você consiga vencer uma venda, você precisa superar, na média, quatro objeções. Só que a maioria dos vendedores desiste na segunda objeção. O que significa que existe uma quantidade grande de grana, de cliente, de receita, que hoje você não está colocando no teu bolso ou colocando no teu caixa, porque você está com medo das objeções. E é muito simples lidar com as objeções. Eu já gravei um vídeo completo, onde eu falo exatamente como lidar com as objeções. Você pode clicar aqui em cima e ir lá assistir. Mas de maneira muito resumida, é possível lidar com as objeções. Simples. Primeiro de tudo, mapeie todas as objeções. Quando o cliente chegar para você e falar, está caro, você não vai brigar com o cliente, você não vai falar que vai perguntar para o teu gerente se você pode dar desconto, e nem tampouco dizer que a vista é mais barata. O que você precisa fazer? Respirar fundo. Primeiro, aceita a objeção. E em seguida, tenta compreender. A reação natural da maior parte dos vendedores é ficar com raiva da objeção. E aí o que acontece? Naturalmente, eles se colocam numa situação de cabo de guerra, onde o vendedor puxa de um lado e o cliente puxa do outro. E vocês não estão um contra o outro, vocês estão juntos, do mesmo lado. Segundo ponto, existem basicamente dois tipos de objeções. Existem as objeções que a gente tem de vista falsa, o cliente quer ir embora e ele está usando essa objeção apenas para conseguir fugir. E existem as objeções legítimas, que são objeções reais. Esse cliente realmente achou o teu produto caro, ele achou o teu prazo de entrega longo, ele não tem segurança se vai funcionar. Primeiro de tudo, separe essas duas coisas. Porque se você gastar muita energia com pista falsa, você está gastando energia com alguém que não tem perfil de compra, que talvez não esteja qualificado e só vai ser um ralo de atenção e de energia. Beleza, agora vamos falar das objeções reais. O que eu sempre gosto de fazer? Eu sempre tento mapear todas as objeções. Quando o cliente chegar para você dizendo que está caro, ou não sei se funciona, ou não sei se eu confio em você, antes de você ficar emocionalmente abalado ou reagir, haja com gratidão, muito obrigado pela sua transparência. Eu já tive outros clientes no passado que me disseram que também acharam a minha solução cara. E na maioria das vezes, eles não tinham entendido 100% de como eu poderia ajudar e nem tampouco o retorno que nós conseguimos realizar sobre o investimento que ele vai fazer. Agora, antes da gente discutir como eu posso te ajudar e até explicar um pouco melhor se existem outras soluções mais acessíveis, deixa eu entender se existe alguma outra dúvida. Quando o cliente te dizer, essas são todas as minhas dúvidas, você agradece novamente, olha, muito obrigado. Eu acho incrível a oportunidade de eu poder te parecer cada uma delas. Importante, o preço é uma objeção de fechamento. Quando o cliente reclama de preço, ou ele quer desconto, ou ele quer negociar, deixa isso por último. Porque você pode até chegar na condição que ele está se propondo a pagar, mas ela vai ser utilizada apenas quando não existir nenhuma outra. Por que isso, Tiago? Porque, por exemplo, imagina que o teu cliente está com uma objeção do tipo não sei se funciona. Não adianta você falar de preço se ele não sabe se funciona. Porque se não funcionar, independente do quanto você cobra, vai ser caro, você concorda? Você vai já pagar por uma solução que não funciona. Agora, se funcionar e gerar retorno, pode ser que seja extremamente barato. Principalmente se você criar essa percepção de valor nele. Tire todas as objeções. E é muito útil você ter uma matriz chamada RDO, ou Matriz de Contorno de Objeções. Essa matriz tem as principais objeções que surgem dentro do teu processo de vendas e estratégias claras de como o teu time pode retirar cada uma delas. Vou te falar, se esse vídeo bater sem comentários, eu vou deixar aqui no primeiro comentário a minha RDO que nós usamos dentro da Growth Machine no nosso atendimento comercial. Se você ainda não comentou, faz uma pergunta, comenta alguma coisa aqui embaixo e aproveita que você está comentando. Pertinho do comentário tem um botãozinho compartilhar. Joga esse vídeo num grupo de WhatsApp, compartilha com outros empreendedores, com outras pessoas que atuam em vendas. Assim você vai ajudar tanto o nosso conteúdo a chegar mais longe quanto a chegar nos 100 comentários e liberar a matriz de RDO. Agora entenda, objeções servem para ser superadas e depois de cada objeção, sempre tem uma venda. Chegou uma objeção? Se especializa em retirar ela e comemora, porque é sinal de que o cliente está querendo fechar negócio contigo. Importante, aqui tem um conteúdo complementar que vai te ajudar a trabalhar ainda mais as tuas habilidades de venda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se não deixou sua curtida, ainda curte. E deixe uma pergunta aqui embaixo. Quem sabe no próximo vídeo eu não faço especificamente para responder ela. E deixe uma pergunta aqui embaixo.